A chuva é essencial para a produção agrícola, porém, acima da média, pode causar prejuízos e perdas para o produtor rural. No mês de outubro, aqui nós tivemos 524 milímetros de chuva. Nós temos o nosso histórico meteorológico desde o ano de 1979 e para o mês de outubro, esse volume é o recorde em todo esse período histórico. Some-se a isso as chuvas de setembro, mais 215 milímetros, um volume de 740 milímetros em 60 dias, ele é 60% superior à média para esse período. Nós também temos, assim, é importante ressaltar que nos dias 10 e 11 de outubro nós tivemos chuvas fortes, torrenciais, nesses dois dias foram 220 milímetros de chuva. Isso acabou causando um problema muito sério aqui na região, principalmente com o problema de erosão e muito problema de trafegabilidade nas estradas. As culturas agrícolas que mais sofrem com o período chuvoso são as anuais, por seu curto período de tempo desde o plantio à colheita. Para a cultura do trigo, aqui na micro região de Pato Branco, esse ano nós estimamos em torno de 78 mil hectares plantados e a expectativa de produção era em torno de 265 a 282 mil toneladas, o que deveria representar em torno de 6% da produção estadual. Nesse momento nós já colhemos em torno de 50% dessa área de trigo e a produtividade está 25% abaixo daquilo que a gente esperava. E também o problema maior relacionado à cultura do trigo é em relação à qualidade, a qualidade muito baixa, aquém daquilo que o mercado exige. Em relação às culturas de verão, milho e feijão praticamente toda a área já plantada, mas com muita dificuldade inicial de desenvolvimento. Esse período frio, excesso de chuvas e também a baixa luminosidade está com a cultura em desenvolvimento inicial muito lento. E para a soja, que é a nossa principal cultura aqui, aqui na nossa micro região nós apuramos em torno de 50% da área plantada. Nesse período já deveria ter em torno de 80% a 85% do plantio efetivado e também é uma cultura que enfrenta os mesmos problemas iniciais, tanto de milho como de feijão. Para minimizar os estragos causados pelas chuvas acima da média, melhor tratamento ao planejamento. Fazer uma boa gestão do período de chuva e o agronegócio é essencial para a produtividade. Sem os devidos cuidados que precisam ser aplicados, os resultados podem ser de perdas para o produtor. Tanto a Secretaria da Agricultura como o próprio IDR, as pessoas têm recomendado o plantio direto, que é uma prática massiva aqui na nossa região. É o volume de palhada, a necessidade de deixar um volume de palha maior nas áreas. E também a conservação do solo, a construção de curva de nível é o que faz com que haja uma amenização com todos os efeitos dessas chuvas.